Na 73ª Zona Eleitoral, que corresponde aos municípios de Pato Branco, Itapejara do Oeste, Vitorino e Bom Sucesso do Sul, foram utilizadas 250 urnas eletrônicas no dia 6 de outubro. Com a atualização dos equipamentos, nestas eleições não houve problema com nenhuma urna. O cartório de Pato Branco, a 73ª Zona, recebeu um parque novo de urnas, nas nossas urnas atuais modelos 2022, os eleitores verificaram quando foram as urnas no domingo, e a gente teve 0% de troca, então todas as urnas de sessão foram as urnas que foram encaminhadas na sexta e no sábado. A chefe do cartório eleitoral de Pato Branco falou também sobre o registro de crimes eleitorais. A gente teve um registro no município de Bom Sucesso do Sul, teve um encaminhamento, a polícia militar, e foi lavrado o termo circunstanciado. Nesse caso, um bom sucesso por conta de tumulto ali no local de votação? Isso, tumulto ao local de votação, é um crime previsto no Código Eleitoral. Em Pato Branco, houve uma situação isolada de derramamento de santinhos. O Ministério Público Eleitoral fez uma recomendação, os partidos foram notificados de não fazer o derramamento, sob pena de responsabilização. Uma coligação fez entrega do excedente aqui no cartório no sábado, de noite, que a panfletagem era permitida até as 22 horas do sábado, mas a gente teve um caso isolado que já houve a representação do Ministério Público. O que aconteceu em Pato Branco? Aconteceu em Pato Branco. No que se refere às abstenções, Karina explica que nestas eleições, em torno de 20% dos eleitores não compareceram às urnas, e explica que quem ainda não justificou a sua ausência no pleito, pode fazê-lo até o dia 5 de dezembro. Uma justificativa eleitoral pode ser feita até 60 dias após o pleito. Então, até 5 de dezembro, o eleitor que não pôde justificar no dia 6 de outubro, ele pode fazer o requerimento. Esse requerimento pode ser feito pelo aplicativo e-título, pelo site da Justiça Eleitoral, no alto atendimento ao eleitor, ou o eleitor pode comparecer no cartório no horário de atendimento, do meio-dia às 18. É importante falarmos que a partir de agora, quem for justificar precisa apresentar uma documentação para isso. Quem não tiver, como é que funciona? Então, quem não tiver a documentação, por que não estava no seu município, por que não foi realizar o exercício do voto, ele pode também fazer o recolhimento da multa, o valor da multa por ausência às urnas é R$ 3,51. A GRU sai, inclusive, do site. A GRU sai, inclusive, do site. A GRU sai, inclusive, do site. Tenta. Obrigado.